E então galera, meu primeiro jogo aqui no Elite Motos, beleza? Então já conto um like de vocês aí E vou aqui Já de bike aqui Lembrando que essa é o meu primeiro O meu primeiro jogo, beleza? Deixa eu ver aqui pra onde é que nós vamos Saí aqui do condomínio, cadê a estrada? Aqui Bora lá Deixa eu ver aqui no mapa quando é que eu vou Cara, tem um maluco que ficou no meio Bora ver o que tem ali pra nós Olha, tem um negócio aqui Então galera, eu cheguei aqui Deixa eu ver o que aqui tem Compras O estoque tá zero Galera, aqui não tem nada novo Bora sair aqui Vou sair daqui Não tem nada pra comprar, não mano? Mas Tá tudo zero aqui Tá tudo zero aqui Tá tudo zero aqui, mano Deixa eu ver Tá tudo zero aqui Bora andar um pouquinho Vamos andar um pouquinho aqui Pra ver o que vai ter lá na frente Tem um negócio aqui É sorvete, mano Bora lá trabalhar, mano Olha só Olha só Meu primeiro entrega aqui Show de bola, mano Olha aí Olha aí Vou pegar por aqui, mano Vou fazer essa entrega, mano Vou fazer essa entrega, mano No Beberibe Então, é Minha primeira entrega, mano Aqui, ué Ah, aqui, irmão Olha É minha primeira entrega aqui Confirmar Confirmar Aqui na Yandora É tipo assim Laboratórios modernos Alta máxima no MEC Aula 100% online Curso já dá um ano e meio Professores do mercado Tudo que você precisa Pra chegar bem rapidinho No mercado de trabalho Oh, galera Minha primeira entrega aí Certo Olha só Valeu Já deixem o like aí Obrigado 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 Obrigado